Martelo batido, renovações e saídas confirmadas no Flamengo, esposa de Rodolfo Landim se desculpa com nordestinos, CBF define data para a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras no ano que vem, essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos, se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos, Raflamelo81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras vão disputar novamente a Supercopa do Brasil, que vai acontecer no ano que vem, em 2023, com a confirmação do título brasileiro do Palmeiras, o Flamengo, que já foi campeão da Copa do Brasil, o campeão da Copa do Brasil enfrenta o campeão do Campeonato Brasileiro e novamente as duas equipes voltam a se enfrentar nesse torneio, na Supercopa do Brasil. A CBF já definiu a data, 28 de janeiro, está em cima, 28 de janeiro é a final da Supercopa do Brasil, ainda sem local definido, muito se fala Nordeste, até mesmo Brasília, Mané Garrincha, que sediou duas competições da Supercopa do Brasil, inclusive o Flamengo foi campeão em 2020 contra o Atlético Paranaense e foi campeão contra o Palmeiras em 2021. Você, queria ver a Supercopa do Brasil acontecer aonde, no Nordeste, em Brasília novamente ou em qual estado? Deixe aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, gente, vamos falar aqui de mercado da bola, porque o GE, Globoesport.com, trouxe uma informação que o Flamengo dará o pontapé inicial para o planejamento da temporada do ano que vem, ou seja, o Flamengo já está projetando 2023 e algumas reuniões vão acontecer semana que vem. A diretoria já debate as condições e prevê para a próxima semana reuniões para oferecer renovação de contrato ao técnico Dorival Júnior, renovação de contrato para o zagueiro Davi Luiz e também para o lateral esquerdo Felipe Luiz. A situação de Ayrton Lucas também está em pauta. Sobre Dorival, as duas partes já manifestaram o interesse mútuo na continuidade e o Flamengo vai colocar na mesa um aumento para o treinador e toda a sua comissão técnica. Os auxiliares e filho do Dorival Júnior, Lucas Silvestre, o outro auxiliar, Pedro Cetero, além do preparador físico Celso Rezende. O reajuste já era previsto em caso de sucesso de trabalho, visto que o vínculo atual após a rescisão com o Ceará tinha como ponto forte gatilhos consideráveis para premiações com os títulos conquistados. As partes precisam debater o tempo de contrato e cláusulas futuras. A tendência é que o empresário de Dorival Júnior chegue ao Rio de Janeiro para tratar o tema após a partida contra o Juventude na próxima quarta-feira em Caxias do Sul. No caso dos atletas, Davi Luiz e Filipe Luiz, eles vivem situações diferentes. A expectativa é de que a negociação com o lateral seja rápida como no ano passado, com a tendência para a redução salarial e novos gatilhos por conquistas. Por ser dois anos mais novo, a situação do zagueiro Davi Luiz é diferente e a diretoria avalia as condições para um aumento salarial. Quem já tem a situação definida é mesmo a dupla Diego Ribas e Diego Alves, que se despede do Flamengo no dia 31 de dezembro, gente. Pela informação do GE, não tem conversa. O Flamengo já bateu o martelo sobre a saída dos dois Diegos e o clube projeta aí uma série de homenagens para o jogo de despedida marcado inicialmente para o dia 13 de novembro no Maracanã contra o Havaí. Ainda não há consenso se o Flamengo fará uma nova proposta por Rodinei. Boa parte da direção entende que o ciclo se encerrou de maneira positiva com a volta por cima nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas o tema não está encerrado e depende também dos anseios financeiros do jogador. O clube tem ainda Mateuzinho e Varela para a posição. Ainda com mais três jogos para fechar a temporada, o Flamengo olha primeiro para dentro para resolver pendências de olho em 2023 e a semana que vem promete ser de muitas novidades. E após o Flamengo resolver todas as questões internas, aí sim o Flamengo parte para questões externas, mercado da bola, que promete ser muito agitado para o Mengão. Eu inclusive trouxe aqui no nosso primeiro vídeo de hoje as posições que o Flamengo quer aí no mercado, pelo menos cinco posições. Então o Flamengo deve vir forte até porque vai disputar todas as competições possíveis no ano que vem, na próxima temporada, em 2023. Qualquer novidade sobre renovação, saída, reforços, a gente vai trazer aqui e você vai saber primeiro também nas nossas redes Raflamelo81. Por isso que é muito importante você seguir as nossas redes Raflamelo81. Informações 24 horas do Mengão. Bom, tem uma informação aqui, viralizou aí nessa semana, a declaração da esposa do Landim. Então acho que aqui é o fechamento de tudo, fechamento com um pedido de desculpas por parte da dona Ângela Machado, esposa do presidente Rodolfo Landim e diretora de responsabilidade social do Flamengo. Ela pediu desculpas aos nordestinos através de sua conta oficial, ela que é sergipana, e escreveu Me chamo Ângela Machado, nascida e criada em Aracaju, Sergipe, onde vivi por mais de 28 anos. Lá ainda vivem minha mãe e parentes, além de muitos amigos sergipanos. Tenho muito orgulho da minha cidade e de ser nordestina. Ao menos três vezes por ano, vou com meus filhos e meu marido para a minha cidade natal, além de outras cidades do Nordeste. No último fim de semana, após as eleições, circularam muitas postagens com reclamações sobre o resultado das urnas. Não escrevi nenhuma dessas postagens que circulam, mas, no calor da situação, compartilhei algumas mensagens e postagens e, entre elas, havia uma que citava de forma preconceituosa os meus conterranos nordestinos. Peço desculpas pelo meu erro, reconheço e respeito o processo democrático e o resultado das urnas e torço para que o próximo governo tenha êxito pelo bem do nosso país, independente de qualquer ideologia. Peço desculpas também ao povo nordestino, aos sergipanos e a tudo que, de alguma forma, feri com meus atos, inclusive minha família, com quem me desculpei diretamente. Bom, pedido de desculpas aí, parabéns à esposa do presidente Rodolfo Landim, a dona Ângela Machado, que faz um belíssimo trabalho dentro da diretoria de responsabilidade social do clube. Bom, isso aí também já foi, né, gente? Assunto encerrado e a gente esperava muito que esse assunto fosse encerrado com esse pedido de desculpas. Mas acho que todo mundo erra e desculpar também é uma forma, né, da gente demonstrar grandeza. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Flamengo agitado, três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro e já projetando aí a próxima temporada. E aí, o que você achou dessa informação da renovação do Dorival, a renovação da dupla Felipe Luiz, Davi Luiz, o Rodinei, que pode ir embora, e a dupla Diego, Diego Ribas e Diego Alves, que vão se despedir no Maracanã contra o Havaí a princípio. Deixa aí nos comentários tudo o que você achou aí das informações desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, o like você fortalece o nosso trabalho, a sua inscrição aqui embaixo, botão vermelho, vamos com tudo, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!